E hoje nós, do Elo de Fé, trazemos para vocês a continuidade das mensagens bíblicas do ofício de Nossa Senhora da Conceição. Nós já falamos das matinas, laudes e hoje será a prima. Prima significa primeira hora. É o louvor da rovorada que é mais ou menos o horário do nascer do sol, embora seja variável. Então, esse horário das horas de rezarmos o ofício, são horas que já são pré-fixadas e são criadas semelhante à liturgia das horas, que é rezado por toda a igreja e pelo cléron. Quando optamos a rezarmos o ofício nesses horários, nós estamos rezando para Deus com Maria. Assim, nesse horário de seis horas de amanhã, nós rezamos. Seja em meu favor, Virgem Soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Deus o salve mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza. Casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, Virgem do pecado. Antes que nascida, fostes Virgem Santa, no vento editoso de Ana concebida. Sois mãe criadora dos mortais viventes, sois de santos fortas dos anjos, Senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou Deus no Espírito Santo e todas as suas obras com ela ornou. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus, oração. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança por merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. O título Mesa, Coluna e Casa No livro de Provérbios, lemos que a sabedoria divina construiu a sua casa plantando sete colunas. Preparou o banquete, misturou o vinho e pôs a mesa. Enviou as suas criadas para anunciar vim de comer do meu pão e beber do vinho que misturei. Citado em Provérbio, capítulo 9, versículos de 1 ao 3. Nossa Senhora é a casa escolhida por Deus para Jesus ir morar entre nós. Ele que, no banquete sagrado da Eucaristia, se nos apresenta nos sinais do pão e do vinho. O título Mãe Criadora dos Mortais Viventes Abre aspas Enquanto peregrinamos, Maria será a mãe e a educadora da fé. Ela cuida que o Evangelho Nos penetre intimamente, plasme nossa vida de cada dia e produza em nós frutos de santidade. Fecha aspas Documento de Poébola, número 290 Ao pé da cruz, Maria recebeu de Jesus agonizante a missão de ser mãe de todos os que seriam seus discípulos. Citado em João, capítulo 19, versículo 26. Eva foi a mãe de todos os viventes da ordem da natureza. Citado em Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Maria, abre aspas Se tornou para nós mãe na ordem da graça. Fecha aspas O título Porta dos Santos Ou Porta do Céu, como se reza na Ladainha Significa que Maria intercede por nós para que sejamos dignos de receber a recompensa dos santos, o céu. Por isso, rezamos com a igreja. Abre aspas Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Fecha aspas O título Forte Esquadrão contra o Inimigo No Cântico dos Cânticos Livro que celebra a beleza do amor humano dos esposos A expressão, abre aspas Terrível como um exército em ordem de batalha Fecha aspas É um dos elogios que o esposo faz a sua amada Esse cântico é todo ele aplicado à aliança de amor que existe entre Deus e seu povo Aliança esta que os profetas descreveram em termos de matrimônio Citada em Isaías, capítulo 62, versículos do 4 ao 5 Por ser Maria a representante máxima desse povo amado por Deus Aplica-se a ela o que o cântico diz de a esposa Diante do poder de Maria, fogem as forças do mal Ela defende seus filhos nas batalhas que tem de travar Para se manterem fiéis a Deus O título Estrela de Jacó O profeta Balaão, chamado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel Desobedeceu a ordem do rei e predisse num célebre oráculo que Abre aspas Uma estrela sairá de Jacó Fecha aspas Citado em Números, capítulo 24, versículo 17 Isto é Do povo hebreu nascerá um chefe que vencerá os inimigos Nesse anúncio do Messias está também incluída sua mãe E por isso o nosso ofício vem em Maria Aquela estrela que vai trazer a salvação ao povo O título Refúgio do Cristão Nossa Senhora é representada também Como exercendo a mesma função que tinha no Antigo Testamento As cidades de refúgio Citado em Josué, capítulo 20, versículo 3 Onde podiam se abrigar os que tivessem cometido algum delito? Maria, mãe de misericórdia, intercede pelos pecadores Libertando-os da morte eterna Encerramos assim A mensagem bíblica do ofício de Nossa Senhora da Conceição Para a parte da divisão do ofício chamada Prima Muita gratidão por estar conosco até então Até breve Tchau 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 Tchau